Mas por hoje eu só lamento ver você assim desse jeito A droga levou tudo até o seu respeito Você nos afastou, queríamos seu bem A droga como o cérebro te fez sem ninguém Eu não sei mais do futuro dos seus filhos enteados Não ter você por perto os deixe machucado O nível do seu brilho com o tempo foi aumentando Te fazer não viver sem você andar roubando Dois tem a piedade dessa alma perdida O perdão é a salvação, a trilha que não foi esquecida Você se afastou de todos nós Coleu o que plantou, você ficou sem voz Enganando todos ao seu redor É muita coisa feita por um homem só A mercê de traficantes, a drogas, a você Muitos empregos temporários você não tentou manter Muitos amigos eu perdi, a troco de quê? Quantas vezes eu menti sem ter o que fazer Sua mulher em casa que mulher trabalha dura Até a madrugada tiros de metralhadura Não sei quem morreu, pensei você naquela noitada Se fosse você caído pela calçada Seria mal falado, não teria muita honra Sua mãe já esperando, mano, olha que desonra Sua mulher precisando de uma fonte de inspiração Se ele não tiver vai ser outro de criação Fui muito apunhalado Vi sua vida ser uma droga O mal ou a falsa vida Aquela que te afoga Fui muito difamado Fui muito julgado As pessoas ao redor E você ser o teatro Nós as duas peculhas e o que pensavam de mim Eu busquei mudar Agora eu te vejo assim Muitos amigos eu perdi, a troco de quê? Quantas vezes eu menti sem ter o que fazer Muitos amigos eu perdi, a troco de quê? Quantas vezes eu menti sem ter o que fazer Muitos amigos eu perdi, a troco de quê? A troco de quê? A troco de quê? Quantas vezes eu menti sem ter o que fazer Muitos amigos eu perdi, a troco de quê? A troco de quê? A troco de quê? Quantas vezes eu menti sem ter o que fazer Sua mulher em casa, que mulher trabalhadora Até a madrugada, tiros de metralhadora Sua mulher em casa, que mulher trabalhadora Até a madrugada, tiros de metralhadora Duro, 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 duro Tchau Tchau Tchau